O dia da liberdade de impostos nesse posto de combustível na zona centro-sul de Manaus fez os motoristas amanhecerem nas filas, mas apenas 250 senhas foram distribuídas. Cada motorista pôde abastecer pagando R$ 2,20 o litro da gasolina, R$ 1,30 a menos que o preço médio praticado pelos postos da capital. Onde nós comprávamos gasolina, o preço de banana era bem baratinho e hoje está um absurdo. Para abastecer um carro você não pode mais. Com a forte influência da alta dos impostos que incidem sobre a gasolina, PIS, COFINS, que passou a valer desde o início de fevereiro, os donos de carros estão sentindo o peso no bolso. E sem imposto é bem melhor para o Brasil, né mano? Devia ser todo tempo sem imposto, ainda mais a gasolina aqui, né? É muito bom. O aumento de impostos sobre os combustíveis, que também incluiu o etanol e o diesel, foi uma das medidas anunciadas pelo governo para aumentar a arrecadação e equilibrar as contas públicas. Segundo os economistas, é o maior índice em 12 meses, desde maio de 2005. A gasolina foi responsável por 25 da alta do índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que mede a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo referentes ao consumo pessoal das famílias. A ação do grupo formado por jovens empresários e empreendedores, que ocorre desde 2011, tem como objetivo chamar a atenção sobre o aumento dos tributos. Então, a ideia é conscientizar a população do peso da carga tributária no preço dos produtos e serviços que eles consomem no dia a dia. Com essa alta carga tributária, isso acaba corroendo os salários, né? Porque os preços ficam muito altos. Na ação de hoje, foram comercializados 5 mil litros de gasolina sem impostos. Porque é bom, dura pouco, né? É difícil aparecer. Quando aparece, a gente tem que aproveitar. E aí